Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final, se não... Oi, galera! Vejam que balão gigante! É o que enchi! É, vai estourar na sua cara. Ó, ó! Ah, tá vazando. Vocês estão sentindo o vento? Claro que não! Hehehe! E aí? Ó, hoje a gente vai apresentar aqui duas brincadeiras. Duas brincadeiras. Quer dizer, dois brinquedos, não sei. Eu fiz um brinquedo manual, né? Baseado num brinquedo lá da minha época de criança, nos anos 80. E aí eu fiz aqui e ele gostou muito. Aqui, ó. E ó, o que eu fiz? É isso aqui. O que você fez? Ah, tá, você fez depois. É. Eu não sei se tem algum adulto vendo que lembra. É um brinquedo que tinha da estrela. Que você colocava um... Um... Tinha um tubo, né? Umas bolas de gude em cima e umas varetas embaixo. E ia puxando pra ver quem perdia derrubando as bolas. E aí tinha uma bandeja embaixo. Aqui eu fiz a mesma coisa, só que usando uma garrafa pet, né? Segura aqui. Deixa eu mostrar com atenção. Ele continua enchendo o balão aí atrás. Aponte direito, viu? Aqui, ó. Tem a garrafa pet aqui. Você tá apontando pra onde, menino? Tem aqui a garrafa pet. E aí eu fiz uns furos aqui, né? Pra colocar as varetinhas. E as bolas de gude estão aqui. Aí a medida que você vai tirando... Tup, tup, tup. Aí as bolas podem cair, né? Você tá apontando pra baixo. As pessoas não vão ver o que eu tô fazendo. Aqui, ó. Ó, caiu uma. O balão vai... O balão vai estourar. Você vai se assustar e a câmera vai ficar... Botou o balão na frente do pessoal. Ó, gente. Enquanto ele tá aqui fazendo essa besteira, eu tento explicar. Não se esqueça de se inscrever no canal. E também dar o like do vídeo. Seguir a gente em redes sociais. E comprar nossos livros. Certo? Em breve, vão ter novos livros. Ah, tá. E não dá esse like aqui, não. Dá o like assim. Não dá o like assim, não. É o like e o dislike. Aqui, ó, gente. Aí puxa. E tá caindo. Tá ficando cada vez mais difícil. Ó, caiu mais aqui. É, e tem a de cima também, papai. Ó, caiu mais. Então, a de cima são mais perigosas, porque pode cair mais rápido. Não. Ó, caiu mais. Uhum. Ó. Porque eu botei muito em cima. Aí depois ficou mais difícil do que é difícil. Ó, ainda ficaram. Duas. Agora uma. E agora nenhuma. Perdeu. E aqui, ó, é um brinquedo super barato de fazer, porque ele é feito com uma garrafa pad qualquer. Se você pegar uma garrafa maior, daquelas de dois litros, vai caber mais bolas, então vai ser mais emocionante. Agora vai precisar de varetas maiores também, né? Mais compridas, eu acho. Se você tiver mais varetas pra colocar, melhor ainda. Porque pode participar mais pessoas e tal. E as varetas, isso aqui é um jogo de varetas, né? Que é super barato. A gente ganhou de brinde no aniversário. Lembra disso? E as bolas de gude a gente pegou de prêmio no Game Station. É? Eu tenho muito. Bola de gude normal. É. E tem algumas que tem um negócio, um símbolo, parecendo um negócio de Pokémon de Mega Evolução. Isso aí eu já não sei como é que é. Mas é verdade. Tá bom. A outra brincadeira, a gente vai lá embaixo mostrar pra vocês que divertido é. Aí você vê que são brincadeiras baratas. Qualquer um pode fazer. Não precisa comprar nada complicado. Uma garrafa pet, bola de gude, de brinde, vareta de brinde e um sapato. Que é pra outra brincadeira. É. Pode ser dois sapatos ou um. Ou um milhão de sapatos. Um milhão de sapatos. Aí depois, ó. Assim, ó. Aí ele tá sem sapato. Eu também tô sem sapato. É. Assim, a gente pega um negócio assim e joga as duas vezes. Aí depois, ó. Ó, a brincadeira é assim. Quem lança o sapato mais alto e como o sapato cai tão alto, ele tem que cair em pé. É praticamente impossível conseguir cair em pé. Não, não, não. Não, não. Um dia você lançou com a maior força possível e cai em pé. É. Mas foi sorte. É. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês. Até daqui a pouco. É. Tchau. Bom, gente. É. Tá quase escurecendo aqui. A gente vai fazer aqui o jogo do sapato no céu. Mostra o céu como sabe que é bonito. É. Pelo menos tá azul, não tá chovendo, né? Tem chovido muito aqui na cidade. É. Vamos lá. Você vai jogar primeiro. É. Eu vou tentar pegar até onde você vai conseguir jogar. Vamos jogar pra trás, ó. Foi fraco. Foi muito fraco. E não caiu em pé. É. Vai de novo. Três chances. Não jogou pra cima, jogou pro lado. Tem mais pro meio. Última chance agora. O sapato vai parar na lua. Tá, agora sou eu que tento. Até hoje mesmo. Agora vê se você pega direito as coisas. Cadê? Eu nem tô vendo onde é que tá. Caiu ali na grama, pê. Nossa. Ficou camuflado. Agora você. Pega aí. Agora vê se filma direito. Sim. Tá pegando tudo? Pera. Toma isso um pouco. Pronto. Será que você vai conseguir pegar quando chegar lá em cima? Sim. Tá bom, lá vai. É um, é dois. Nossa. Mas não caiu em pé. É. É que eu não posso forçar muito, caiu em meu braço. É. No outro dia ficou doendo. Joga o mais rápido possível. Tá, caiu em pé. Nossa. Já ganhei o jogo. Não, não, não. Não ganhou não. Já ganhei. Isso é injusto. É injusto. Se a meta é colocar o sapato e cair em pé. Segura aqui. Segura aqui que eu vou jogar. Mas eu não completei minhas três vezes. Vai cair em pé. Vai cair em pé. Deixa eu sair aqui. Eu consegui isso. Eu já mais. Passou por cima de água. Cai em pé. Pelo menos cai em pé. É. Mas quando a gente estava lá no 16, o negócio girou assim, ó. Gente, o negócio girou assim, ó. Aí depois ele cai em pé. É, eu não me lembro de tirar. Ó. Não, não jogue de novo não. É a minha vez. Falta uma vez minha. Peguei. Não. Deixa eu ver com a mão esquerda agora. E eu mesmo vou filmar. Pra ver se eu consigo pegar. Vai sair toda atrapalhada. Ia cair na câmera. Pode voltar. Ah, ah, ah. E é de novo na minha cara. Você não joga pra cima. Você joga pra trás. O quê? Porque tem patada. É cada um conseguir uma vez cair em pé. É pra cima. Oh. Mas você é muito ruim nesse jogo, rapaz. Agora é a minha última vez, que já vai escurecer. Segura aí. Vê se pega direitinho esse lançamento. Cair em pé de novo. Deixa eu ver. Ué? Você não viu? Eu vi. Nossa. Mas é que eu não dei zoom. Bom, mas deu pra ver que eu caí em pé. É. Dois a um. Caí em pé. Agora é a minha última chance. A última chance só teve várias chances, rapaz. Três. Dois. E... Foi pra trás de novo. E não caiu em pé. Bom, pelo menos foi pra cima essa, né? Ficar ali no canteiro. Ó, caiu em pé. Ó. Lançamento de sapato. Pronto. Vamos fechar aqui, que já tava ficando muito escuro. Daqui a pouco vai dar pra ver mais nada. Esse foi o vídeo do lançamento de sapato. Qualquer sapato serve pra você jogar. Dá tchau aqui, vai. Tchau, gente. Não se esqueça o dia. Sim. Se inscrever no canal, ele falou, mas ninguém ouviu. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E fazer todas as notificações. É, e dá o like também. É, e dá o like. Ah, como eu falei, o like não é assim. Tem que dar o like assim. É, a gente nunca recebeu um like negativo. É, nunca. E comentem aí o que vocês querem ver mais. É. Tchau. 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 Tchau.